Fala aí, turminha! Professor Luiz na área e vamos fazer uma questão do Enem de 2010. Bora lá para o exercício? Está aí a nossa questão que diz o seguinte, a ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Aí nós temos a ilustração, né? E diz o seguinte, representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos, como está aqui representado, R em metros, a expressão do deslocamento horizontal Y, então deslocamento horizontal, aqui, está indo para a direita, do bloco de pedra em função do raio, após o rolo ter dado uma volta completa, sem deslizar. Então o que nós vamos fazer? Para representar esses rolos cilíndricos, vamos representar pelas três circunferências. Então o bloco de pedra tem o ponto de contato, que são esses três pontos que eu coloco aqui, vamos colocar esses três pontos aí. Então vamos começar a fazer o deslocamento deste bloco. Então representamos o bloco aí pela figura retangular cinza, está aí. Começamos a fazer o deslocamento. Quando nós fazemos o deslocamento, ele caminha uma volta na circunferência. Então caminhando uma volta na circunferência é 2πr. E aqui você pode confundir-se e assinalar a letra D, y igual a 2πr. Só que reparem que o deslocamento do bloco não foi completo. Então ele tem que continuar fazendo o deslocamento. Este ponto tem que chegar no final. Seria isto daqui. Agora está feito o deslocamento completo. E feito o deslocamento completo, podemos observar que ele andou novamente o comprimento da circunferência, o perímetro da circunferência, 2πr. Então o deslocamento total aí do bloco de pedra, o deslocamento após o rolo ter dado uma volta completa, é 2πr mais 2πr, ou seja, 4πr. Esse é o deslocamento total, horizontalmente, do nosso bloco. Portanto, a letra certa é a letra E para a questão do Enem. Muito cuidado nesse exercício, turminha.